Eu era um caboclo triste Que vivia a chorar Mas eu tive um sonho lindo Que me veio alegrar Sonhei que uma voz dizia Que eu teria que encontrar A dona felicidade Se saísse a procurar E o sol já ia morrendo Vi que vinha uma cabocla Pra perto de mim correndo Perguntei quem é você Ela disse com bondade Eu sou quem você procura Sou dona felicidade Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar E ela veio comigo e nunca mais me deixou Aquela grande tristeza Logo depois se acabou E eu nunca mais chorei Faço a vida a cantar Sou o caboclo mais feliz E mora no arraia